E aí, censurados? Acabei de chegar aqui em Itália, capital da Estônia, e hoje tem muita coisa pra ver. Então, vamos comigo? Bom, hoje a gente decidiu fazer um passeio de Hopon Hop Off, que é um ônibus turístico de dois andares. O andar de cima é aberto, então você pode tirar foto, ver toda a cidade de cima. Você pega um ticket e você pode subir nele e descer o dia inteiro. Quando chegar em um lugar que você queira tirar mais fotos e tal, você pode descer. Então, é um valor único e o passe dura o dia inteiro. E no caso do passeio que a gente pegou em Itália, são três linhas diferentes que vão pra lugares diferentes. Então, você pode ou pegar só uma, a depender do seu tempo, ou ir descendo de uma e pegando a outra na hora que você quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a gente tá aqui nesse castelo medieval, que é muito lindo, tem muito lugar legal pra tirar foto, muita coisa pra ver. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Música 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 Gente, eu tô amando muito essa cidade, ela é muito lindinha, toda medieval, tem também uma taberna que eu levei vocês. Nossa, quero, já quero voltar. Bom gente, hoje o passeio fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações pra receber os próximos vídeos que estão por vir. Todos os links dessa série. Todos os links dessa série de viagens que eu tô fazendo vão estar aqui na descrição, pra vocês assistirem completo. E já que você chegou até o fim do vídeo, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz. Lembrando que agora eu tenho uma caixa postal, então se vocês quiserem mandar cartinhas, presentes, lembranças, o que for, é só olhar aqui na descrição todas as informações, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Música